E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar trazendo aqui a review da nova Adam de Nanatsu no Taizai, galera Sim, saiu uma Adam de Nanatsu no Taizai E cara, tá muito incrível essa Adam, pode ver que eu fiz ali a pixel art do Ban e do Meliodas, galerinha E pra me ajudar nesse vídeo, eu tô deixando ali o meu amigo Salada fazendo uma pixel art Do próximo anime que eu vou fazer a Adam Então vocês que estão assistindo nesse exato momento, comenta aí qual anime você acha que vai ser Tipo, comenta muito, tá ligado? Porque aqui já tem o Ban, já tem o Meliodas, qual você acha que vai ser o próximo E galerinha, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve-se no canal, ativa o sininho Deixa o seu like, que ajuda demais Quem quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela agora Entra no nosso grupo do Discord que tá na descrição E é isso, aqui tem uns miniantes presos aqui na cadeia que eles foram, infelizmente, enganados pelo Starossa, galera E eles foram presos por mim, pelo Salada e pelo Giboy, galera Então, ali são os presos, rapaziada Mas é isso, vamos começar mostrando aqui a Adam E primeiramente, eu separei aqui os pecados capitais, galera E o clã dos humanos, galera Primeiramente, eu vou estar mostrando o clã dos humanos Entrando no Shift, você pega e vira o clã dos humanos, como você pode ver O clã dos humanos é um pouco mais fraco, você ganha poucas coisas E é isso, agora eu vou estar mostrando pra você todos os pecados Primeiramente, é o pecado da ganância, do Ban Como você pode ver, já tá ali, ó, bem na minha cintura O pecado da ganância Aqui é o pecado da gula Galera, eu não sei aonde fica a marca da gula Se vocês que estão assistindo aí sabem aonde fica a gula Comenta aí, mano Eu realmente não sei se fica no ombro, aonde fica Mas eu não lembro aonde fica a gula Eu acho que fica no ombro Esse daqui, eu vou deixar por último É o pecado da luxúria, fica no peito, que é o do Gotter É um pecado muito louco Esse daqui eu acho que é o da inveja, que é o da Diane Que fica na coxa, muito da hora também Da preguiça, que é o do King, fica ali no pé Esse daqui é o do Orgulho, que é o do Escanor Fica nas costas Toma, o leãozão aqui E galera, esse daqui é o da Ira Que é o do Meniodas, que fica no braço Mas galera, antes de vocês virem me perguntar Onde tá o download, galera? O download tá aqui na descrição Então passa lá, tá junto com o canal do criador Vai ajudar demais E mano, na moral, se vocês impidirem a Adam no meu WhatsApp Eu não vou passar, porque eu tô deixando aqui na descrição, galera Porque eu jogo no computador e não salvo os arquivos no meu celular Então infelizmente eu não vou conseguir passar Uma coisa legal dessa hada é o que eu acabei de fazer Que eu combinei dois modos, galera Então mano, combinei dois modos aqui Que foi o Pecado do Orgulho e o Pecado da Ira Galera, bem top, porque você consegue combinar alguns modos Galera, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês O Clã dos Demônios Primeiramente você vai pegar tudo aqui rápido Bem rapidinho Tá Ó, entrando no Shift, galera Eu viro do Clã dos Demônios Como você pode ver, tem o meu olho Aqui tem a marca Demônio nível 1, galera Vamos ver o que que eu ganho Eu ganho algumas coisinhas aqui Aqui tem a marca Demônio nível 2 Aqui tem a nível 3 Mano, a nível 3 é muito Mano, essa hada tá muito linda Tipo, tá muito bonita essa hada E aqui tem o modo de assalto do Meliodas Cara, na minha opinião Esse é o modo mais bonito de Nanatsu no Taisa É o que eu mais gosto É o modo de assalto Galera, comenta aí qual é o seu modo favorito, mano Na moral, eu acho muito louco o modo de assalto Tá, e aqui tem, ó O Demônio Vermelho 1 2 O 3 E aqui também tem outras coisas, galera Como tem a Endura Nossa, calma aí que eu fiquei invisível Nossa, eu fiquei invisível, galera Ó, essa daqui é a Endura, galera Acho que porque eu tava com tanto modo Eu acabei bugando Caraca, mano, tá muito bonita essa hada Olha que show de bola essa hada, velho Olha essa hada Essa daqui é a Endura 1 E essa daqui é a Endura 2, galera Ó, Endura, mano Endura é muito louco, galera Olha isso, velho Meu, olha isso Tá muito da hora, galera Tá, aqui eu separei o clã das deusas, galera Esse clã bem massa, mano Que tem duas formas de você ser o dos clãs das deusas Primeiramente, galera Você vem aqui, aperta shift E você vira do clã das deusas Você pode vir tudo do clã das deusas Aqui, galera É o deus da nível 1 Que pra você ver que eu ganhei uma asa aqui Eu acho que o clã das deusas é o mais forte aqui dessa hada Esse aqui é o nível 2, galera Como você pode tá vendo aqui, ó Tô com dois olhos Tô bem da hora Esse é o nível 3 Eu acho que eu só vou ficando mais forte mesmo Não muda algumas coisas Esse é o nível 4, ó Minha asa não mudou nada Eu acho que eu consigo voar, galera Acho que eu consigo voar Ó, eu consigo voar Consigo voar com essa hada Top, mano Caraca, mano Isso que é da hora Eu consigo voar Esse aqui é o modo arcanjo, galera Que eu ganho aqui uma asa diferenciada Uma asa bem mais bonita Mano, tá muito da hora essa asa Mas de verdade Aqui tem a... Ó Pega Anjo caído, galera É metade anjo e metade demora, mano Pra quem tá acompanhando o anime ou o mangá Tá ligado do que tá acontecendo, galera Mano, muito top E aqui tem os meios humanos, galera Você pode tá vendo Aqui tem o meio humano nível... Aqui, ó Meio humano normal Como você pode tá vendo Meio humano normal Tá Essasinha é bem da hora Esse aqui é o meio humano nível 1 Aí, ó Bem top Esse é o meio humano nível 2 E esse aqui é o meio humano nível 3, galera Como você pode ver Tá bem massa Será que já dá pra saber quem é, galera? Comenta aí O que vocês acham que é aquilo dali, hein, rapaziada? Caraca Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês O clã das fadas, mano Primeiramente você vem aqui e vira o clã da fada Ó o olho, ó o olho Bem massa Tá, esse aqui é a fada nível 1 Como você pode ver, minha asinha tá bem pequena Essa é a fada nível 2 A asa aumenta um pouco Essa é a fada nível 3 Essa é a fada nível 4 E esse daqui é o rei fada, galera Ó, você pode ver Que eu fico com a asa do rei king Pra quem tá acompanhando Viu que essa aqui é a asa do rei king, galera Bem massa mesmo Galera, agora esse bagulho aqui que eu separei Tem duas roupinhas aqui, galera Que eu vou tá mostrando pra vocês Primeiro tem a roupa do king Ó, a roupa do king tá bem da hora Tá em HDzinha Tá bem louca E também tem a roupa, galera Do Meliodas, ó A roupa do Meliodas também serve como armadura E galera, o mais da hora dessa addon Que dá pra jogar no survival Se você for jogando no survival Você consegue pegar alguns itens, galera Bem top mesmo Que você consegue, ó Vou tá mostrando aqui pra vocês Você consegue pegar alguns itens Pra você fazer, jogar e etc Então você consegue jogar essa addon em survival Com seu amigo, sozinho Você consegue zerar essa addon, tá ligado? E aqui, galera Tem uns spaws que tem dessa addon Tipo, tem uns spawsinho bem da hora, galera Bem top E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Primeiro esse daqui Ah, galera Eu acho que é a Merieri, né, galera É a Merieri? Deixa eu ver Não, Merieri, ó É Derieri, galera É Derieri Confundi o nome, ó Tem a Derieri Ó, esse daqui é o demônio cinza Esse daqui é o demônio vermelho Bem top Esse daqui, ô louco Eu acho que é o Guild Thunder, galera Eu acho que é o Guild Thunder Se eu tiver errado, vocês comentem aí Mas eu acho que é o Guild Thunder Tá, aqui eu não sei quem é Quem é Ah, Elaine, galera É Elaine, véi Caraca Eu ia morrer sem saber que é Elaine, véi Aqui tem quem? Ah, aqui tem o cara que treina o... Não, não é o cara que treina os Elders, não É o Mons-Pier, galera Pode crer que é o Mons-Pier Tá, esse daqui é o Galand O Galand é bem top mesmo Esse daqui... Ah, o Starossa, né O grande Starossa E esse daqui é o rei de Lyonis, galera Esse daqui é o pai da Elizabeth, mano Então esses são os spaws Então se você estiver jogando Você pode encontrar com esses bichos aqui Que vocês derrotam eles E dropam algumas coisas Que nem, ó Vou derrotar aqui esse bicho, galera Ó Ah, eu tirei o bagulho de dropar Pode crer Mas esse é o review de Adam Galera, o salada ainda não terminou Mas, mano Quem vocês acham que é Depois eu vou estar mostrando a versão completa, galera Tá, mano Tá muito fácil de saber quem é, galera Tá muito fácil de saber quem é Que é esse personagem, mano Ele é o principal do próximo anime Que eu vou fazer, mano É o principal do próximo anime que eu vou fazer Então comenta muito Comenta demais, galera Comenta demais Que se vocês acertarem Eu vou ter um presentinho pra vocês, hein Que eu não vou falar agora Mas vou falar só no próximo vídeo Se vocês acertarem Mas muito obrigado Todo mundo que assistiu até agora Se vocês gostaram Clica no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Que isso ajuda demais Galera, estamos quase chegando a 11 mil inscritos Falta apenas 200 Pra gente chegar a 11 mil inscritos Então compartilha pra geral Que vai ajudar muito, mano Tipo, vai ajudar demais Minhas redes sociais estão aparecendo na tela Nesse exato momento E quem quiser falar comigo Tá o meu Discord aí na descrição Falo com todo mundo do Discord Nesse momento eu tô em capa Rapaziada do Discord Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Dá um salve aí, rapaziada do Discord Dá um salve Salve Salve, salve Então é isso aí, galerinha Valeu, falou e tchau Falou, tropa Salada Apresenta aí pra galera O que é esse personagem aí É, esse daqui é o Midori Aquele bicho lá do Boku no Hiro Pra quem acertou aí Parabéns Porque tá difícil, viu Isso aí, galera Quem acertou Esse aí é o Midori Do Boku no Hiro Aí, ó Isso aí Parabéns, galera Parabéns, mano É isso Galerinha, pra quem acertou Parabéns Que vocês são incríveis, mano Porque o desafio era esse Vocês adivinham qual o desenho do salado Porque Meu Deus do céu Olha isso, salado Olha isso, mano É, não, é isso aí Tá bom, tá bom